Oi gente, o vídeo de hoje é o desafio de maquiagem sem espelho. Faz muito tempo que tá rolando esses vídeos, esse desafio no YouTube. Só que eu só vim fazer agora, mas tô aqui pra fazer, tá? Confesso que eu tô muito nervosa pra fazer. Peguei algumas coisas que eu acho que vai ajudar muito, assim, a fazer uma maquiagem boa, mas que fique bonita também, né gente? Porque maquiagem sem espelho. Eu acho que a única coisa que eu não passei, assim, sem olhar no espelho, eu acho que foi o rímel, porque eu não consigo passar o rímel sem olhar no espelho. Então eu acho que é a única coisa que eu não passei ainda sem algum espelho ali. Mas hoje vai ser a primeira vez, tá? Não tô com espelho nenhum, tá? Esses dois aqui têm espelho, mas eu não vou olhar, tá? O meu espelho costuma ficar atrás do meu celular, só que hoje eu não trouxe espelho, gente. Esse é o problema. Eu juro pra vocês que eu tô sem espelho nenhum, tá? É só o computador aqui que ainda tá tudo preto, tá com uma capa por cima, tá? Então vamos lá, gente. Espero que dê certo, tá? Vamos começar pela sombra, porque eu já falei demais. Vamos começar pela sombra. Eu vou começar com uma sombra roxinha, tá? Pra passar na pálpebra, tá? E a minha câmera também tá virada, tá, gente? Gente, vou pegar esse pincel aqui, tá? Que eu já mostrei em outro vídeo. Vou tô pegando aqui, tá? E... Ai, meu Deus, socorro. Meu pai. Vou pegar mais perto da câmera, que eu acho que eu tô meio a longe. Tá bom aí, gente? Não sei, eu não tô me olhando. Gente, tô desesperada aqui. Acho que eu tô passando certo, né, gente? Tô sentindo que eu tô passando certo. Passando o outro. Gente, o negocinho tá assim, tá? E eu não tô vendo nada. Nada, nada, nada mesmo. Gente. Gente. Tem gente que arrisca até passar lápis na linha d'água, né, gente? Mas... Eu não tô afim de ficar cega. Então, eu não vou passar nada. Gente. Tá igual aí? Eu não tô vendo. Acho que eu vou com o dedo agora. Vou pegar esse dedo mindinho aqui. Vou pegar... Essa cor aqui. Essa cor? Peraí. Carma aí, gente. Não, é essa. Essa cor aqui. Vou pegar o dedinho aqui. Vou tentar passar no côncavo. Peraí, vou começar com anhas. Gente, se já é difícil passar uma sombra no côncavo... Com o espelho? Será que eu tô passando certo? Gente, eu não tô aguentando mais. Muito desespero. Não tô conseguindo me enxergar na câmera também. Tá bom aí, gente? Tá certo. Eu não tô vendo. Tá vendo. Ai, socorro. Que assanda. Né, eu tô sentindo que eu tô passando muito além do côncavo. Gente do céu. Não tô aguentando. Ok. Pra ficar mais desafio, gente, eu vou tentar passar uma sombra preta pro canto do olho. Sabe o que vai dar? Espero que dê. Canto do olho, gente. Canto do olho. Essa aí é uma desperdição. Tá no canto do olho aqui, né, gente? Acho que tá. Ai, socorro. Gente, eu nunca mais faço maquiagem sem espelho. Eu te juro. E eu achando que era fácil fazer maquiagem sem espelho. Mas não é não. Desse jeito aqui, não. Ai, gente. Não tô aguentando mais. O vídeo vai ficar longo. Tentei sumar um pouquinho. Acho que não deu, né, gente? Tá bom aí. Bom, vamos lá. Parte mais difícil agora. Rímel. Ai, meu Deus. Vou ficar cega. A paletinha que eu usei foi da TG. E o pincel foi da Boticário. Tá? Aqui. E o rímel vai ser da Boticário, da coleção Intense. No rímel de volume. Meu Deus. Bom, o mínimo que pode acontecer é eu enfiar o negócio dentro do meu olho e eu ficar cega. Tá indo aí, gente? Eu não tô vendo. Acho que eu... Tá indo a imagem concreta aí? Eu coloquei a câmera. Gente, eu não sei se tá bom o rímel ou não. Meu Deus. Vamos. Ai, gente, chega. O que é que tá bom aí, gente? Tá bom de rímel aí? Eu vou ver só depois que eu terminar o vídeo. Vamos pra pele agora. Eu não quis me arriscar com base, muito menos com corretivo, tá? Então, eu vou usar o meu pó da Colortran, tá? Minha cor bege médio. E eu vou usar com a esponjinha, tá? Não tô olhando, tá? Só que eu preciso olhar pra ver quanto que eu pego. Peraí. Gente, não tá aparecendo tão fácil que nem é, não. De manhã, viu? Quando eu... Gente, eu não quero nem ver como vai ficar essa maquiagem. Vou ter que tirar tudo daqui a pouco, né? Porque... Do jeito que fica... Nem sei se eu tô pegando muito, se eu tô pegando pouco. Se eu tô ficando muito branca. Tô tentando me enxergar na câmera, só que eu não consigo. Tô tentando me enxergar na câmera, só que eu não sei se eu tô pegando muito. Bom... Acho que tá bom, né? Vamos pro batom. Gente... Eu quis me arriscar muito, né? Quis me arriscar muito demais. E eu trouxe um batom vermelho pra passar. Eu trouxe esse daqui da Intense. A cor é 350. E eu vou passar. Tentar. Passar. Certinho. Ai, meu Deus. Tá bom aí, gente? Tá bom aí? Não tá borrado, não? E vou passar esse gloss por cima. Pra meio que disfarçar um pouco. Gente, eu acho que eu tô borrando. Bom, pronto. Acabei. E aí, gente? Como que ficou? Eu não vou conseguir ver a câmera. Tá bom. Tá, né? Acho que tá. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo meio que descontraído, né? Porque parece ser bem mais fácil quando eu faço de manhã do que fazer na frente de uma câmera. Mas espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários aqui abaixo. Deixem mais comentários de vários vídeos que eu posso fazer logo, logo, logo eu vou fazer outro vídeo de desafio. Não sei qual, mas eu vou inventar. Ou vocês deixem aqui abaixo pra mim, tá? Ou vocês deixem aqui abaixo pra mim, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cliquem em gostei pra mim se você gostou muito, tá? E não esqueçam de se inscrever no meu canal. Acho que tá aqui embaixo, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Eu acho que é aqui embaixo, tá? Em um desses dois cantos aqui, tá bom? Então, é isso, gente. Espero vocês até os próximos vídeos. Um beijo e tchau.